COBE, ENTREVISTA O que a China escolheu como Embaixador da Boa Vontade é uma pessoa que nos filmes quebra a cara de todo mundo Você tem boa vontade em relação a China? Ah é... Se não tiver eu quebro a sua cara Eu tenho Viu como funciona? Alguém acendeu a placa de Zilva? Alguém acendeu a placa de Valles? Alguém tem má vontade em relação a China? Aí, tá vendo? A única bronca do ocidente com a China é esse clima de falta de liberdade, você assustou a plateia Não, vocês não estão me levando a sério, eu tava brincando, eu sou humorista É pra rir Já chega Ah Jack, sem querer provocar, não te incomoda apoiar um evento esportivo internacional num país que fuzila pessoas? Quem fala? É melhor que o Pan do Rio, os chineses mais organizados, lá as balas não são perdidas Bem lógica, então você acha que tá tudo certo por lá Não, China tem censura, censura é coisa horrorosa, governo covarde prende, quem fala demais Você não tá falando demais? Tô, mas eles não vão ver, censura abroqueou esse site Ótimo, posso baixar custos demitindo o cara que faz as legendas em mandarim Produção, a placa Precisou mesmo, hein? Bate bola, jogo rápido, quem leva o ouro? Eu, já tô levando, anúncio pro governo, anúncio de cartão de crédito, anúncio... Peguei o respeito, é um recado pros atletas Aproveitem a China, alimentem-se bem, exercitem-se ao ar livre Espera, mas os temperos são fortes pros ocidentais e o ar da China é bem poluído Essas dicas só são boas pros chinesos Não tô sentindo boa vontade Eu tenho embaixador, eu tenho boa noite Toda hora que vocês deixam de fazer com a China é igual a China foi maravilhosa Toda hora que vocêenzou dizer com a China é igual a China, mas... Toda hora que eu fiz a China é igual a媽 jeżeli envia da China foi ainda, a China Com a China do Brasil, Melisão thoughtã e você pensava nasceu a bols3 A gente sempre me ref light no México depois Com a Chinaowais, todos nós sai dimensais, masali precisa da China é igual Lew Drew dinos thou A CIDADE NO BRASIL